Música Hoje estamos recebendo uma visita muito importante, o Antônio Barreto dos Santos, diretor-presidente da Coab Cris, com o candidato Panunzio 45. Ele foi o grande parceiro financeiro que colaborou para a construção do Júlio de Mesquita Filho, o Sorocaba 1, quando Panunzio 45 foi prefeito. Ele vai ajudar a esclarecer a confusão armada sobre a construção do Sorocaba 1, envolvendo também o nome da Coab Cris. Afinal, senhor Barreto, qual foi o papel da prefeitura na época e o papel também da Coab Cris na construção das 3.506 casas do Sorocaba 1? Eu vim a Sorocaba na época, em 1990, a convite do então prefeito Antônio Panunzio. Nós somos a Caixa Econômica Federal e viabilizamos os recursos para poder viabilizar esse empreendimento que, na época, eu dizia que era o maior conjunto habitacional da América Latina e continuou afirmando, constando de 3.506 unidades. Ele foi possível porque nós tivemos a grande participação da prefeitura municipal. Foi uma grande parceria na época, então, candidato Panunzio 45? Certamente. Uma parceria imprescindível. A prefeitura fez todo o cadastramento do pessoal que se habilitava para a casa própria e levou toda a infraestrutura. Infraestrutura que significou o arruamento, terra e plenagem, água. A água, quando eu falo, é levar adutora para lá, não é extensão de cano. Energia elétrica, iluminação pública. Enfim, tudo que foi fundamental para que o conjunto pudesse ter vida como passou a ter a partir da data final de entrega, em 92. Uma das exigências minhas, que aqui em Sorocaba, a lei contemplava para loteamento, para conjuntos habitacionais, lotes mínimos de 5 por 25. Eu entendi que 5 era muito pouco. Então, nós exigimos, no mínimo, 8 metros e meio. E 8 metros e meio por 20. E exigimos também que a cobertura das casas fosse com telha de barro e não com telha de figo e cimento, conforme também era praxe fazer em conjunto habitacional. Ou seja, visamos a qualidade de vida de quem seriam os proprietários daquelas casas que estavam sendo construídas. O abitse das casas é do dia 13 de novembro de 91. Ou seja, essas casas foram entregues com abitse. Sem dúvida. Não poderiam sequer ser comercializadas no plano da Coab Cris se não houvesse o abitse. Isso é da lei. Qualquer pessoa, em boa fé, sabe dessas exigências legais. E a respeito da regularização, o que o senhor teria a dizer? Nós estamos chegando no momento até um pouco antecipado. Porque nós tínhamos 25 anos para poder regularizar esse empreendimento. E nós vamos fazer muito antes. Se Deus quiser, é questão de mais alguns dias. Nós já estaremos otorgando escritura àqueles mutuários que já efetivaram as suas quintações. Gostaria muito de agradecer a presença do senhor Barreto, candidato Panuzio 45. Muito obrigada por essa entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Nem era Júlio Mesquita, era Sorocaba 1. Nossa, eu tenho o maior orgulho da minha casa. Recebi-o da mão do Panuzio. Tenho o maior respeito por ele, né? Vou voltar 45, Sorocaba tá pedindo, e o Panuzio vai voltar pra continuar. Eu que agradeço a todos. 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 Obrigado.